Fala galera, bora pra mais um vídeo aqui no canal Crypto News. Nesse vídeo estarei falando sobre Shiba Inu, sobre a Baby Dogecoin e sobre esse cara aqui. Confere que o rei das criptomoedas está sendo cotado nesse momento em 80.930 dólares. O Bitcoin está com uma alta nas últimas 24 horas de 6.12%. A alta no acumulado semanal está em 18.55%. Confere que no mês o Bitcoin está com um saldo positivo de 28.95%. Esse que está na sua tela é o gráfico do preço do Bitcoin referente aos últimos 30 dias. Havia uma resistência aqui nessa região que vai do dia 29 de outubro até o dia 31 de outubro. O preço simplesmente destruiu essa resistência que estava ali por volta dos 73 mil dólares. Estou gravando esse vídeo no domingo dia 10 de novembro. Confere que o sentimento do mercado de criptomoedas está apontando para ganância extrema. Ele antes estava marcando 75 pontos e após a atualização de ontem à noite, ele avançou 3 pontos. Temos agora o sentimento marcando 78 pontos. Quem esteve comigo no período mais crítico da temporada de baixa que aconteceu ali em 2022 provavelmente vai se lembrar que eu mostrei por diversas vezes esse termômetro abaixo dos 10 pontos. Vamos logo para a vinheta, que ainda tem muitos números sobre o SHIB, sobre a Baby Dogecoin e sobre o Bitcoin para compartilhar com você nesse vídeo. Quero desde já agradecer a todos que estão adquirindo o curso Rodas de Ouro, o segredo dos investidores milionários. Muito obrigado a todos vocês. O curso foi lançado não tem 48 horas e ele está sendo um tremendo sucesso. Para quem ainda não adquiriu, cuidado para não ficar para trás. Você tem uma oportunidade gigantesca nas mãos. O mercado está prestes a explodir e estamos diante de um dos maiores ciclos de alta. Esse ciclo está sendo tratado como talvez o último grande ciclo, uma grande chance para você mudar de vida. Será que você está fazendo a coisa certa? Até que ponto você domina as técnicas para enxergar as melhores oportunidades e evitar as armadilhas do mercado? Será que você realmente entende sobre o mercado ou está apenas seguindo pelo que os outros dizem? Por acaso você tem uma estratégia bem definida ou está apenas contando com a sorte? Imagine você investir agora e lá no final da temporada você vê que se deu mal. Você não pode correr esse risco desnecessário. O curso Rodas de Ouro foi feito para quem não quer mais ficar de fora das grandes oportunidades que o mercado financeiro tem a oferecer. Entenda todo o universo das criptomoedas e tome as rédeas dos seus investimentos com estratégias que realmente funcionam. Quero que você entenda tudo sobre criptomoedas e pare de ficar perdendo dinheiro. Primeiro, descubra os segredos que grandes investidores não contam e comece a construir o seu patrimônio ainda hoje. São 11 módulos preparados com muito cuidado para que você possa compreender bem o conteúdo. E você ainda terá acesso a todas as atualizações que estão a caminho. Sim, estou preparando novos módulos com mais conteúdos e o acesso é vitalício. Isso significa que você terá acesso para sempre. Garanta já o curso Rodas de Ouro por apenas R$ 97 e aproveite o desconto especial da Black Friday. Até o final do mês, você garante o curso com 50% de desconto e ainda pode parcelar. Use o cupom OFERTA50 e pague apenas R$ 48,50. Após a confirmação do pagamento, seu acesso ao curso será liberado automaticamente. E aí você quer fazer parte de uma pequena parcela de investidores que realmente lucram no mercado cripto? Essa é a sua melhor oportunidade. Mais uma vez, muito obrigado a todos que estão comprando o curso. Vai valer muito a pena para todos vocês. Vamos voltar a falar agora sobre Shiba Inu, sobre a Baby Dogecoin e sobre o mercado cripto. Galera, olha só o que está acontecendo aqui com o Shib. Shiba Inu nas últimas 24 horas está com uma alta no seu preço de 44%. Nos últimos 7 dias, o Shib está com uma alta de 67%. E no mês, Shiba Inu está com um saldo positivo de 55,45%. Confere só como está o gráfico do preço do Shib no período de 30 dias. O preço estava meio que lateral, com alguns altos e baixos pelo caminho. E aqui por volta do dia 9 de novembro, o preço simplesmente começou a decolar. Agora você está vendo o desempenho da Baby Dogecoin nas últimas 24 horas. Veja que a Baby Dogecoin no dia está com uma alta de 18,55%. Na semana, a Baby Dogecoin está com uma alta de 49,96%. E no mês, a Baby Dogecoin por ter recuado bastante, ela está com um acumulado positivo de 2,45%. Esse aqui é o gráfico do preço da Baby Dogecoin referente aos últimos 30 dias. Veja que o preço foi caindo e por volta do dia 3 de novembro, ele começou a subir novamente. Tem algumas resistências importantes pelo caminho, mas o mercado continuando aquecido é questão de tempo para que cada uma dessas resistências vire pó. Esse aqui que está na sua tela é o preço do Shib no tempo gráfico semanal. Confere só o tamanho dessa vela semanal na cor verde. Ela está indo, contudo, na direção dessa região dos 4 zeros e o final 29. Temos uma vela que continua avançando. Ela será fechada dentro de algumas horas. Aqui no indicador RSI, o preço está se aproximando da região de sobrecompra. Mas não se esqueça que em temporada de alta, o preço pode ficar por um bom tempo sobrecomprado antes de fazer o retorno para dar aquela respirada e depois continuar subindo. Já aqui no semanal da Baby Dogecoin temos o seguinte cenário. Aqui nesse ponto, a média móvel de 12 períodos cortou de baixo para cima a média móvel de 26 períodos. Veja que o preço testou essa média móvel que por diversas vezes funciona como resistência ou como suporte dependendo da direção do preço. E veja que o teste foi bem sucedido. E temos a vela atual que vai fechar dentro de algumas horas, superando a vela da semana anterior. Lembrando mais uma vez que esse é o gráfico semanal. Cada uma dessas velas corresponde ao período de uma semana. Olha só como está o mapa de Calucon e as 50 principais moedas do mercado. Temos um verde tomando conta de uma ponta a outra desse mapa. No momento da gravação desse vídeo, nenhuma das 50 principais moedas está registrando queda. Já mostrei esse mapa aqui de diversas formas. Uma hora ele estava sendo tomado pela cor verde. Outra hora ele aparecia na cor vermelha. Já mostrei também uma mescla entre a cor verde e a cor vermelha. Mas nada se compara à temporada de alta, onde o verde forte prevalece por um longo período. E é isso que estamos presenciando nesse momento. A capitalização geral do mercado cripto está com uma alta de 3,07%. Confere que a capitalização está em 2 trilhões e 590 bilhões de dólares. E estamos caminhando para os 3 trilhões de capitalização muito em breve. E isso é claro será bom para o Bitcoin, para Shiba Inu, para Baby Dogecoin, para Pepcoin e para todo o mercado. O Bitcoin há poucos dias atrás, ele havia recuado para os 69 mil. Algumas pessoas ativaram o modo pessimista e estavam falando que ele cairia para quem sabe os 60 ou até mesmo os 55 mil. E na verdade, estamos vendo que o Bitcoin está olhando para a próxima resistência e não para o próximo suporte. Ele renovou a sua máxima de todos os tempos mais uma vez, e em breve ele estará olhando para a região dos 90 mil. Em seguida para a região dos 100 mil, que é a região onde eu acredito que veremos uma tremenda euforia tomando conta do mercado cripto. Assim que o Bitcoin se aproximar dos 100 mil dólares, o mercado ficará muito agitado. Quando o Bitcoin romper a barreira dos 90 mil, teremos muita gente chegando ao mercado. A mídia começará a falar com mais frequência sobre esse grande marco. O Bitcoin chegar nos 80 mil é um grande marco para o mercado, mas quando ele se aproximar dessa região dos 100 mil, isso vai transformar o mercado cripto em uma tremenda loucura. Galera, link para o curso Rodas de Ouro na descrição do vídeo. Não perca essa grande oportunidade. Ainda hoje, estarei adicionando mais alguns materiais complementares na plataforma. Assim que você comprar o curso, você terá acesso vitalício. Você terá direito a todas as atualizações que forem sendo lançadas daqui em diante. E fique ligado aqui no canal, pois em breve teremos mais atualizações sobre o universo cripto. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.